Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sítio Bem Viver e Canil de Moura Rotes. Lembre-se de acionar aqui em cima o nosso sininho para receber novas notificações se você já é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva para você ficar recebendo sempre novidades sobre o nosso canal. Nós estamos com uma série sobre doença do cão e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e que acomete aos nossos cãos independente de sua idade, sexo ou raça. Os nossos cães, a partir de eles nascendo com 3 meses até ele com 8 anos na sua velhice, ele está suscetível a receber uma carga viral imensa de várias patologias, de vários agentes biológicos e uma delas que é a mais agravante e que mais acomete os nossos cães nos períodos frios, no período de inverno, nos períodos de clima mais seco é a para-influenza. Isso mesmo, nossos cãos também têm para-influenza. É uma doença que também é acometida ao ser humano, que é a gripe. Então, nossos cães têm gripe e ela é chamada gripe canina, é H3N8. É uma gripe que ela vai acometer os nossos animais em várias faixas etárias de idade, como eu falei. Independentemente da imunidade, se o seu cão é um cão estressado, se ele não sai para passear, se ele fica preso na sua casa, preso no seu apartamento, ele não tem contato com outros cães, ele não tem contato com pessoas, então ele vai estar sempre numa carga de estresse absurda, onde isso vai estar levando a ele a uma imunidade baixa. Se seu cão também, ele entra na fase de cio, nós já falamos que quando o cão está naquela curva hormonal, há no cão diversos fatores de imunidade, onde ele vai ficar com os níveis hormonais muito oscilatativos. E aí, o cão, ele pode sim entrar numa fase de estresse, de imunidade baixa. Toda vida que este cão estiver nessa fase de imunidade baixa, ele pode sim ser acometido dessas enfermidades. Lembrando que a parainfluenza canina, ela não é uma zoonose, ou seja, uma doença animal que faz mal ao ser humano, que ela contagia o ser humano, fazendo assim agressão ao nosso meio físico. Então, ela não é uma zoonose. Ela é sim um vírus, ela pode ser um vírus ou uma bactéria, que for no caso da toscanina, que ela é bactéria, e ela vai estar desenvolvendo no nosso animal uma doença, que ela é oportunista, que ela vai estar aproveitando este meio que o nosso cão está mais suscetivo a essa enfermidade. Então, lembre-se que os sintomas da parainfluenza, como ela é uma gripe, também ela é bem parecida com os sintomas humanos. O cão pode apresentar um resfriado, aonde ele vai ter coriza, aonde ele vai ter os olhos avermelhados, aonde ele vai apresentar espirro, aonde ele pode ter febre, aonde ele pode ter tosse e secreções de muco, fazendo isso até redesenvolver a uma pneumonia. E algumas fases mais graves, onde ela vai estar desenvolvendo a tosse canina, que é a broxiospecti... Ah, eu errei. Vou dizer de novo. O nome é horrível. É broxiosceptica. Não sai, gente. É difícil demais. Corta. O nome é broxiosceptica. Eu não sei dizer, porque engancha muito. Mas é uma bronquiosceptica. Agora saiu. E isso é uma bactéria causada por mucus. E aí, olá, a produção fazendo corta, mas eu não vou cortar, porque nossos vídeos são sempre assim. Palavras difíceis, nós também vamos aprender sempre. Aí você diz ou não diz. Então, eu quero tentar dizer e eu digo. É uma bronquiosceptica, onde o cão, ele vai ter essa pneumonia bacteriana. Ok, gente? Então, é isso mesmo. E isso é cometido na tóxica nina, essa bactéria. Já que na paraifluenza, que é simplesmente uma gripe comum, um resfriado comum, que pode ser agravado se não houver cuidado. E sim, deve sim ter muito cuidado. Tratamento. O tratamento do cão, ele pode ser conforme todo tratamento da gripe. Ele deve ser agasalhado, deve ser mantido em um local onde ele vinha ter uma proteção melhor. Existem roupas, trapete, uma blusa. Há o que você venha estar protegendo o seu cão, juntamente com o antibiótico, com o espectorante. Se aí, ele vier desenvolvendo uma secreção mais profunda, ele vai sim tomar um espectorante, para que ele venha se livrar desses mucos espessos, levando a uma pneumonia canina, que seria bem mais grave. O aumento desses vírus, ele fica em torno do segundo ao quinto dia, onde ele vai ter uma multiplicação maior, que se chamamos de replicação. E essa replicação, ela poderá sim ser transmitida para outros cães. Lembrando que o vírus animal, a gripe canina, ela não é o mesmo agente biológico que a gripe humana. Então, o homem não pode pegar a gripe do cão, e nem o cão pode pegar a gripe do homem, já que são fatores, agentes, biológicos diferentes. Existem muitas pesquisas, mas até hoje nada comprova que uma gripe seja a mesma. Tanto é que, como a gente falamos, a para-influência da H3N8, ela é também um dos genes que a comete da forma humana, mas ela não é o mesmo agente. Lembrando que o nosso cão, ele precisa sim ser vacinado contra a tosse canina, que é uma forma mais grave dessa enfermidade, dessa enfermidade. E ela precisa sim ser vacinada, dependendo da sua região onde você mora. Você precisa visitar seu veterinário, que ele vai lhe dizer sim, se precisa ou não, que esse cão seja imunizado através de vacina. Tanto a vacina de giágia, quanto a vacina de leochimaniose, vai depender muito da região onde você mora. Então, seu médico será a pessoa que irá indicar se precisa ou não fazer essa imunização. Só lembrando que o vírus que acomete a gripe do cão é H3N8 e a do homem é HN1. Muito bem, a produção está afiada. Então, se você gostou, clica, compartilha, divulga, tire suas dúvidas, vai aqui nos comentários se não entendeu, não compreendeu. Nós vamos novamente explicar, volta, lê de novo o vídeo e lembre-se que Kenyujimura Hots é o melhor da cidade. Tchau!